O Papa Francisco motivou os jovens de Medjugorje a terem coragem de seguir Jesus. A mensagem foi enviada aos jovens que participam de um encontro anual de oração que vai até sexta-feira na pequena cidade da Bósnia-Herzegovina. O encontro coincide com os 40 anos das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje como a Rainha da Paz. Desde 2019, peregrinações em grupo ao local estão autorizadas pelo Papa.